Quando nós falamos de WhatsApp e diversos outros canais de comunicação digital, atender melhor, vender mais e criar relacionamentos consistentes, fidelizar clientes, é o grande desejo de todas as empresas. O Fortix SC Chat é a plataforma preferida de milhares de empresas de todos os portes e de todos os segmentos de mercado, e é por isso que eu tenho um convite para te fazer. Clique aqui no link desse post, venha falar com nossos especialistas e saiba mais como a Fortix tem ajudado essas milhares de empresas a transformar o seu atendimento e a sua comunicação com seus clientes. Eu tenho certeza que eles vão te surpreender.